Fez a distribuição, bola perigosa para o time alagoano, chegando na linha de fundo, fez o corte, levantamento, olha a chance, pra fora! De frente pro gol, com a cabeça erguida, Yuri, ex-esporte! Olha lá, olha o CRB, o chute do Luíde, bola passa a direita no gol! Já roubou o CRB, enfiada a bola pra Diego Torres na entrada da grande área, Diego Torres acelerou, que bola! Pra fora, Luíde! Na medida, a bola pro chute do Luíde, ele pega embaixo da bola, ela sobe, atira o de meta! Esporte na entrada da grande área, daí cabe o chute por cima! Faz o giro o Luíde, na frente do Davidson, recua, encontrou o Guilherme Romão, colocou na área, proteção da defesa pernambucana, A bola ainda está em jogo, o garoto rubro-negro se atrapalhou, tem a chance o CRB, bola batida! Carlos Eduardo bloqueou! Rola por dentro, na entrada da grande área, daí pro Pedro, pode bater, fez o passe, tentou a triangulação, voltou pro Pedro, abriu na esquerda, boa bola na entrada da área, Pablo Pardal escolheu, canto, bateu pra fora! Pabllo Pardal na entrada da grande área, de uma bola cheia de curva, passou à esquerda do goleiro, o Edson Marden! Muito forte politicamente! A independência de 1822, né, mas em 1817 já estávamos lá lutando! Olha o Luíde, bateu cruzado! O Arthur deu posição normal, tem a chance, o time do CRB! O CRB, afasta a defesa rubro-negra com Carlos Eduardo! O Arthur está valendo tudo ali, o Arthur mandou a cobrança, aí vem a bola! Gol! Do CRB, olha ele aí, Lucão do break! Por isso que é chamado assim! Chega perigosamente o time do CRB, o galo da Pachussara, cruzamento! Bateu no travessão, a sobra, Luíde errou! Luíde saltou no vazio e perdeu o gol! Que bola esquisita, estranha que veio da direita! O Carlos Eduardo não pega, e aí o Luíde salta no vazio e erra o gol! Pediu falta, o Arthur mandou prosseguir, bola ficou no Maxwell, bateu voltando, chance do esporte! Defesaço do Edson Mardem! Espalma o goleiro do CRB! Bola pro Reginaldo, recorra pro Yuri, Lucão do break lá na área, cruzamento é pra ele! Defesaço de Carlos Eduardo com o pé! Os goleiros trabalham no Rei Pelé! Aí é a chance pro CRB na cara do gol, o Lucão do break, ele pede o pênalti! Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho neste sábado à tarde aqui na TV Jornal! Olha o time do CRB chegando com perigo, tá na frente do gol, tem a chance pra fora, Darlison! Ele com a experiência que tem, tá no meio de campo, junto com o Vinda, vai lá! Olha o esporte na entrada da área, a bola chega na mão do goleiro Edson Mardem! Aí vem Darlison, que bola ele deu pro Guilherme Romão na linha de fundo, bateu cruzado, a cabeçada! Passa à esquerda do gol, o Lucão do break! Avança o Reginaldo pelo time do CRB na entrada da grande área, vai bater, passa à direita do gol! Volta o CRB na entrada da grande área, Wesley, linda, finta no Adrian, bateu na trave e entrou! Depois de bater no goleiro! GOOOOOOOL do CRB! Wesley! Ele arrisca o chute, aí a gente pode dizer que foi realmente uma má sorte do goleiro do esporte, porque a bola bate na trave, volta nas costas do Carlos Eduardo e vai pro fundo do gol! Praticamente definindo o resultado da partida no final, vamos ver de novo, Wesley chuta, a bola vem na trave, bate nas costas e entra! 2 para o CRB, 0 para o esporte!